Música Olá na São Alvinegra, estamos aqui na parte dos camarotes, essa é a vista que temos da nossa arena. São os camarotes, prédio oeste, bancada leste, escadeiras, olha que visão maravilhosa. Por aqui podemos ver bem a inferior oeste. E desse lado, inferior norte e a provisória. Juntamente aí com o módulo, realmente sensacional, não tem palavras para descrever esses detalhes aqui. O quadro por dentro da obra voltando e trazendo para a Nação Alvinegra imagens sensacionais. É isso aí nação. E essa parte da entrada dos camarotes, realmente muito bonita, temos o forro, a área de circulação aqui. Realmente muito bonita mesmo. Fantástico, sensacional. E aí, qual que é a emoção de vocês aqui nessa arena? É o primeiro mundo realmente. Primeiro mundo? Isso é Corinthians. É padrão Corinthians. Padrão Corinthians, camarotes, essa área de circulação aqui fantástica, sensacional, né? Está de vapor. Legal. É isso aí nação. Todo mundo que entra aqui na Arena Corinthians acaba ficando impressionado, não é para menos. Observando o detalhe luxuoso da nossa arena. Olha só esses pilares aqui. Não tem nem como descrever. Realmente muito bonito. Realmente muito bonito. É isso aí. Voltando com o vídeo aí galera, estamos aqui na parte da entrada da Oeste, no momento muita chuta aqui na Guerra, São Paulo, mas as máquinas continuam trabalhando, fazendo a parte aí do asfalto, a parte do estacionamento Oeste, cada vez ficando mais completa. Vou dar um zoom para vocês, muita chuva. Desceu um pouquinho. O que chama realmente a atenção é a parte do asfalto do estacionamento. A parte aqui de cima também e a entrada. Só o giro de 360 graus aí galera. Salve Negra, voltamos com mais um vídeo para vocês. Estamos aqui na parte da galeria da Arena Corinthians. Olha que bacana. Vamos dar um passeio aqui pela galeria. Bom, hoje choveu bastante aqui em Taquera, mas podemos trazer para vocês imagens sensacionais da nossa Arena. Agora estamos aqui na parte da galeria, vamos dar um giro e sair lá na parte da entrada do ônibus dos jogadores. E assim por dentro da obra voltou, voltou com estilo, com imagens para saciar a sede de todo corintiano que há tempos vem cobrando aí na página. Entendo a ansiedade da galera, mas graças a Deus tudo certo. E vamos continuar aí trazendo as imagens para vocês. Tchau, tchau.